Gente, ó, saiu o ranking das 100 melhores cidades pra se viver no Brasil. E sabe quem tá lá? Entre elas, Montes Claros, nossa queridinha princesa do Norte. É isso mesmo, a princesinha do Norte aqui, Montes Claros, ficou na 26ª posição. Ah, meu Deus do céu! O levantamento da Macroplan Consultoria em cenários prospectivos e administração estratégica mede áreas como educação, segurança, saneamento e saúde. O ranking por área aí, Montes Claros, olha só que bacana, ficou no 5º lugar no quesito saúde. Atrás somente de Florianópolis, Vitória, Curitiba e Palmas, lá no Tocantins. Quem foi saber aí sobre Montes Claros, se realmente é mesmo um bom lugar pra se viver, foi a nossa linda, bonita, cheirosa e gostosa safrou arreguilida. Balança bonita! É, do Novaes, saiu o ranking das 100 melhores cidades pra se viver no Brasil. E Montes Claros ficou na 26ª colocação. E é por isso que eu tô aqui no centro hoje pra poder saber dessa galera. Como é viver em Moc City? Montes Claros é uma cidade maravilhosa. Eu nasci aqui e não pretendo sair daqui. Cidade acolhedora, cidade ótima e todo mundo de boa e humilde. Cidade maravilhosa. Aqui é uma humildade pura, né menino? Humildade pura. Chegou aqui, é bem acolhido, é bem inserido. Isso, tá vendo aí, né Berenice? Você precisa melhorar mesmo pra poder entrar nessa coisa dela aqui da humildade. É que eu tenho uma amiga, menina, que só Jesus pra ter misericórdia. É a Ave Maria. Para aqui, filha, pelo amor de Deus, menina de Deus. Hoje eu tô aqui, menina, pra gente poder falar dessa cidade maravilhosa. Moc City dos Baroni. Não é Rio de Janeiro não, menina, é Montes Claros. Como é viver aqui nessa cidade maravilhosa? Quente mais boa, né? As pessoas acham que quando falam assim, ah, vão pra Montes Claros, olha menina, leva a camiseta, cuidado que vai ter que ficar até sem blusa, porque o negócio lá é quente. Mas nossa cidade também é acolhedora. Com certeza. Cidade muito boa. Cidade tranquila, não é uma cidade tão violenta. Aqui você pode sair de madrugada na rua assim, tranquilamente, em comparação a outras cidades, né? E a gente ficou nesse ranking no 26º lugar da cidade melhor pra poder se viver. Pode atender, menina, o telefone. Montes Claros é bom pra se viver por causa disso, gente. Ai, meu Deus. Menino, como é que é viver em Montes Claros? O que se eu for falar aqui, só Jesus, pra ter misericórdia. Olha, eu sou suspeito pra falar porque eu sou nascido e criado em Montes Claros. Eu, particularmente, amo esse lugar. E a vantagem de Montes Claros é uma cidade grande, vamos dizer assim. A gente tá no meio do nada, longe de tudo, mas a gente tem um aeroporto, a gente tem uma infraestrutura legal, deixa a desejar em algumas coisas, mas a gente tem bons restaurantes, boas lojas, nós temos ótimas franquias, então realmente é um bom lugar pra se viver. Viver em Montes Claros pra mim é maravilhoso. Sem falar, né, que a culinária é rica, aqui é uma cidade acolhedora, né, assim, é muito bom. E só um minuto, viu, gente? Oi. Oi, liga daqui a pouco, que ela tá dando entrevista. Oi. Oi, dona Irassema. Ei, dona Irassema, não fala nada pra senhora não, viu, menina? E essa história de Montes Claros acolhedora, porque a gente abraça, né, menina? A gente aqui no Montes Claros, a gente trata a pessoa mesmo aqui, ela não quer ir embora. É uma cidade que dá vontade de ficar. Sim. Isso é típico do Norte Mineiro, né? A gente tem essa característica do povo interior, mais simples, aquele pessoal da roça, como diz o ditado, quanto mais simples é o lugar, mais verdadeiro é o bom dia, é o abraço. E nós, Norte Mineiros, nós somos assim mesmo. Eu estudei a minha vida quase que toda, meu ensino médio todo aqui em Montes Claros, né? Então, fui muito bem recebida. É uma cidade bacana de se viver. O ensino, a qualidade do ensino, a qualidade das festas tradicionais, né? Então, é um lugar muito cultural, além de tudo, né? Vamos subir nessa posição, né, menina? É, porque é tão bom que eu moro aqui desde criança. Pois é, nunca teve vontade de ir embora. Nunca fui embora. Então, eu vou chegar pra você e falar, ah, menina, eu vou ganhar uma passagem pra ir pro Rio de Janeiro morar e ir embora. Você troca pro Montes Claros? Ah, eu não troco não, né? Porque aqui, além de ser onde tá toda a minha família, aqui é uma cidade muito boa pra se viver. Tchau, dona Irassema. Tchau, dona Irassema. Beijo pra senhora. Fica com Deus. Amém. Com Deus também. Como é que é, dona Irassema, viver em Montes Claros? Bota no Viva Voz. Desligou? Dona Irassema? Amém. Aqui é a Safroa que tá falando, linda, do Balanço Geral, Moc. Deixa eu perguntar pra senhora, como é que é poder viver aqui em Montes Claros? É bom demais. É maravilhoso? É muito bom, é maravilhoso. É uma cidade acolhedora. Abraço. Outra. Eu ia pedir ela pra ir morar na casa dela e ela já mandou eu a passar. Viu só que bom? Montes Claros é sim uma cidade bacana pra se morar, pra se viver. Quem vem de outros estados, de outras cidades, passam aqui em Montes Claros. Vem, a cidade de Montes Claros é muito quente, você viu aí, né? É muito quente. Mas ó, gente, tem também esse calor que emana das pessoas e abraçam aquelas que não são de Minas, não são de Montes Claros e quem vem pra cá não quer ir embora não, tá? Além da comida gostosa, do nosso piquinho. Pode ir pra Montes Claros comer, pode ficar à vontade. Ó, o piquinho é nosso mesmo. Não tem rio, não tem mar, mas ó, tem uns barzinhos, são muito bem acolhedores. A população, tá tudo certinho aí, aguardando você. Tem também, ó, a qualidade da segurança também, o pessoal tem todo um cuidado, né? Ah, mas a cidade é violenta? Pouco, claro, tem todo um cuidado, segurança pública. Todo lugar tem essa violência, né? Mas Montes Claros tem um... É mais tranquilo, pode vir. Tem Montes Claros aqui, tem os barzinhos, tem a saúde pública que é bem cuidada também. Tem a questão da segurança, a alegria do povo, que só no sorriso do Montes Claros, você já é contagiado e fala assim, gente, eu quero ser Montes Claros. Conheço paranaenses, conheço São Paulo, cearenses, conheço o pessoal lá de Sergipe, que mora aqui em Montes Claros e que fala assim, ó, sou Montes Claros de coração. Quer ser também? Bem-vindo. Pode vir pra Montes Claros, a princesinha do norte, tá bom? Não, 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 não.